Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparujinho de hoje. Primeiramente, meu look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusinha de corujinha que a minha irmã Pri que me deu, né gente? De arsinha, super fresquinha, né gente? Agora tá bastante calor. Então, look verão, né gente? Estou aqui com esse shortinho desfiadinho que eu mesmo desfiei. Era uma calça essa daqui, gente. Faz muito tempo que eu desfiei ela. E chinelinho, né gente? Porque tá calor, né? Basta esse esmalte roxinho, né gente? É roxinho não, né? Lilás. Ele é o... Brilho, né? Brilho ativo. Eu tinha passado um azul antes do Drica, só que não ficou muito bom. E daí eu passei esse lilás, né gente? Do brilho ativo, que eu comprei lá na RM. Lindo demais, né gente? Estou aqui com o esmalte vermelho escuro. No brilho ativo também, que comprei lá na RM. Então, né gente? O que mais aqui, né? Estou aqui com... Chapinha. Chapinha. Ai, eu acostumei tanto a falar de chapinha, né gente? Estou aqui com esse cabelo, né gente? Meu cabelo natural. Eu levei ele ontem com um condicionador e shampoo pra ver se dá um jeito, né gente? É o óleo extraordinário da Alceve, que eu costumo sempre estar usando. Estou aqui com essa pulseirinha dourada, né? Essa pulseirinha dourada de estraisinho. E estou aqui com esse anelzinho, né gente? Esse anelzinho prata, assim, fininho, né? Então, gente. E também, né? Estou aqui com esse brinco, né? Esse brinco de estrais super lindo, que ganhei na minha amiga Thais Baceto. Então, né gente? Pra falar pra vocês... Então, né gente? Primeiramente, né? Uma reflexão da René. Então, estava pensando assim, né? Estava conversando com a minha irmã. Ela falou sobre Noé, né? A da pomba aí, voltar com o graveto. E daí eu refleti assim, né gente? A pomba, né? No caso do Noé, são como as pessoas, né gente? A gente tem funções. Ou a gente recebe funções de algumas pessoas. Depois a gente vai embora, né? Ou elas vão embora. Agora, cada um tem assim, essa mesma função que a pomba de Noé teve. Foi lá pra dar um aviso pra ele que poderia, né? Sair ali da água e depois foi embora. Então, né gente? Pensamentos do dia aqui que eu vou ler pra vocês aqui também. Né? Sobre o dia de hoje aqui desse livrinho, né? Desperte, não deixe que a rotina arrasa em sua vida. Execute sua tarefa com amor de sempre renovado. Porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma. Desalenta e cor come o entusiasmo. Renove a cada manhã seu harmonizamento de alegria e de viver. Ajude a todos. Cumpre alegremente sua tarefa. Para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Então, é um dia de falar pra vocês. Hoje estava bastante calor, né? Hoje eu vou roubar o guarda-roupa. Vou comprar outro folho de ouvido que eu falei pra vocês. Comer tá péssimo, né gente? Preciso comprar outro. E o que mais, gente? Eu tenho de novidades pra vocês. Ontem a gente ficou viciada, né? A gente vendo o BBB no ao vivo e tudo mais. Tá muito legal, tá muito bacana, né? O BBB tá incrível, né gente? E ontem teve o paredão que é quase falso, né gente? Onde o Fred, o Cássio e a Marília. Eles ficaram confinados lá no quarto de depósito do BBB. Pra gente decidir quem que vai sair, né? Nem vou dar a minha opinião. Porque eu sei que já era polêmica, né gente? Tanto é que o Gabriel já está me encostando no hate. Devido a minha opinião. Então, né gente? E tá bastante interessante também, né? A Bruna tentando se aproximar do Gabriel de volta, né? E a gente acompanhar assim, né? Eles, assim, como que é a vida deles lá dentro, também muito legal, né gente? O BBB serve pra isso. Pra eles esquecerem um pouco da vida da gente. E ontem passou também, né gente? A abertura. E agora tá dando desafio também no TikTok. Pra quem dançar a musiquinha lá, né? Musiquinha do BBB. E tá bastante legal, né gente? E a gente não vê a hora de acompanhar hoje, né? Hoje eu faço café também, né gente? E feijão pro dia de hoje também. E o que que acontece mais, né gente? Assim, de importante pro dia de hoje, né? Hoje eu escuto o álbum da Taylor, né gente? Que é o Red, se eu não me engano. Não, Speak Now. E também, né gente? Vou falar pra vocês que ela vai vir pro Brasil também. Depois eu vou dar o recado num vídeo separado. Vai vir em outubro, parece, né? E hoje eu não consegui assistir nenhuma série de novo, né gente? Tanto Atrasado, La Casa de Papel. E, de novo, Stranger Things. Vou ter que assistir hoje, pelo menos La Casa de Papel. Pra poder pegar à noite. A série que seria... Hoje seria a sétima, mas só que eu vou ter que pegar os Stranger Things hoje à noite. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Então é isso, gente. Eu sou o Nominado da Repare o Dia de hoje. É isso. Eu sou o Nominado da Repare o Dia de hoje.